O encantamento é a emoção do vento, as texturas naturais que acolhem, o verde que balança e o ouvir os gostos. Se inscreva no canal e ative o sininho. A escala vira um respiro na arquitetura, convida para viver o agora e deixa o presente mais interessante. As aberturas fluidas que desnudam, a jabuticabeira cria flores. A cozinha pede um bolo. E a tarde cai, mas o entardecer surpreende. Vamos dormir sorrindo num quarto aberto com a lua que entra na clarabóia e o sol que invade. No amanhecer, a sombra vira um presente. E o espaço é a boa companhia para quem está ou para quem chega. E o espaço é a boa companhia. E o espaço é a boa companhia. E 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 a boa companhia.